Luz interna de LED da Tarpon. Esse aqui é o produto que é lucro certo. Você tem que ter na oficina esses produtos aqui para oferecer para o teu cliente. Dá uma olhada nessa caminhonete aqui. Ela tem as lâmpadas normais, amarelas, né? E a gente vai colocar a lâmpada de LED que vai ver que espetáculo que fica e como ilumina muito melhor, além de ficar muito mais bonito o aspecto dentro do carro, né? E os clientes adoram isso aqui. Então, acompanha comigo aqui. Vamos trocar juntos. Bom, esse carro aqui, ele tem as duas lâmpadas que são chamadas lâmpadas de leitura aqui. Aí tem a lâmpada no meio e tem uma lá atrás, tá? Eu até coloquei uma coberta lá atrás, uma colcha, para ficar um pouquinho mais escuro. Aí aqui, essa aqui ela apaga, tá? Quando a gente quer deixar ela apagada ou acesa mesmo com a porta fechada. E aqui com a porta aberta. E aquela lá atrás, ela tem o botãozinho também para controlar que nem essa aqui, né? Ou desligada, ou acesa, ou acende com a porta. Então tá. Eu tenho aqui alguns modelos, ó, que é essa LED aqui. Ela é a base Pingo. Deixa eu abrir ela para mostrar melhor aqui. Ela tem... A base dela é a Pingo. Aqui, ó. Atrás a gente consegue ver, ó. E na frente ela tem seis LEDs atravessados, assim. Então eu tenho esse modelo e tenho também o modelo que os LEDs são retos, olha. Aqui, ó. Ela é uma placa só. Ó, uma placa só. Porém, aqui embaixo ela tem um encaixe. Lá no soquete. E aqui em cima são seis LEDs de um lado e seis LEDs do outro. Eu tenho esses dois modelos aqui porque quando eu desmontar aqui, aí eu vou ver qual dos dois que fica melhor, né? Aí, para colocar na luz, nessas aqui, nessa e naquela lá atrás, eu tenho essa aqui. Agora sim eu vou ter que largar a câmera. Espera aí. Aqui, ó. Eu tenho essa aqui. Que ela tem a base da Torpedo, né? A base da Torpedo, dos dois lados. E ela tem os seis LEDs lá no meio. São seis LEDs, mas eles são super fortes, tá? Eu tenho isso aqui no meu carro e ilumina muito. Aí ele tem um dissipador de calor atrás, ó. De alumínio. Isso aqui faz com que a lâmpada dure muito mais, né? Porque o que queima os LEDs é o calor. Tá, se por acaso não der certo com essa aqui, se ela não encaixar, se não iluminar o tanto quanto eu quero, aí eu tenho essa aqui. Essa aqui é uma ignorância, né? Deixa eu abrir a caixinha para te mostrar. Nem sei quantos LEDs tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Vinte e quatro LEDs aqui. Tá? É praticamente um farol. Se ilumina muito. Aí ela tem a fita dupla face aqui atrás, que é para colar, né? No fundo da lanterna. E aqui, olha que coisa interessante que tem nessa lâmpada. Ela tem essa base da Torpedo regulável, ó. Pode ser uma Torpedo 34mm, pode ser uma 41mm, que ela fica certinho, depois encaixa aqui na lâmpada, ó. Encaixa aqui na lâmpada. E fica perfeito lá. Então vamos ver se eu vou colocar essa aqui, ou se eu vou colocar essas outras aqui. De qualquer maneira, se eu usar essas, eu quero ligar essa para te mostrar, tá? Essa aqui, 24 LEDs, é o Diabo Nastaquara. Eu vou ligar ela para te mostrar como é que ela funciona, tá? Então, vamos lá. Vamos começar desmontando essas aqui, que é as que estão mais perto de mim aqui. Depois eu vou lá para o banco de trás. Bom, essa aqui, a gente percebe pelo movimento da lanterna aqui, ó. Que ela inteira entra para fazer o contato, ó. Depois ela volta. Então, eu vejo um encaixe aqui e dois aqui, ó. Isso me leva a crer que como ela bascula, opa, como ela bascula essa parte, quer dizer que os ganchos estão aqui, ó. Então, eu vou tentar dar uma forçadinha aqui com a minha espátula de nylon. Vamos ver se ela quer se soltar. É, ela veio um pouquinho para fora já, ó. Vamos ver. Vou tentar aqui por trás. Deixa eu largar a câmera aqui. Tá. Consegui colocar a câmera aqui. A imagem ficou de pé, mas eu acho que tu vai conseguir ver bem enquanto eu estou trabalhando nela aqui. Eu consigo ver o ganchinho ali, ó. Eu só tenho que forçar devagarinho para não estragar, né? Ó. Beleza. Tirei fora. Está aqui, ó. Os ganchinhos dela, ó. De um lado e do outro. Beleza. Deixa eu mostrar aqui perto para tu ver como é a lâmpada, ó. Olha ali, ó. É uma lâmpada PIN. Deixa eu tirar ela fora. Está firme, cara. Vai saber quanto tempo é que está aí essa lâmpada. De repente, até é original de fábrica, né? Não se usa muito. Aí, ó. Vamos ver. Marca Toshiba. Estou para dizer que é original de fábrica essa lâmpada, hein? Tá. Vamos deixar aqui para dar para o cliente, né? Olha como ilumina um pouco dentro do carro, ó. Deixa eu fechar a porta para escurecer aqui. Aqui, ó. Vou fechar essa também. Vou acender a luz interna. Olha como ilumina pouco, ó. Dá para ver que fica tudo meio escuro lá na minha maleta também, ó. Agora eu vou trocar a lâmpada e a gente vai ver a diferença que dá. Bom, pelo formato que é a linha, deixa eu fechar aqui. Pelo formato que é a linha, dá para ver que essa lâmpada aqui vai melhor, né? Essa aqui, ó. Porque se eu colocar a outra, essa, ela fica muito comprida, né? Fica muito aqui para fora. Então, eu vou colocar essa aqui, ela vai lá dentro, bem fechadinha lá. Vai dar certinho. Vamos ver, ó. Vamos ligar porque essa tem polaridade, né? Não deu. Vamos inverter. Vira. Aí, ó. Deixa eu desligar. Nossa, fica muito forte, cara. Isso aí. Agora vamos fechar e vamos testar. Vamos colocar a tampinha no lugar lá. Isso aqui, quando a gente coloca no carro, o cliente se apaixona, cara. Aí, ó. É muito mais bonito, olha. Deixa eu mostrar aqui de longe, ó. Olha só. É muito mais bonito com a luz branca. E produz muito mais luz, né? Vou trocar essa aqui também agora. Beleza? Aqui e aqui. Agora vamos para a do meio aqui. Vamos ver como é que vai ser para tirar essa aqui. Outro lado da espátula. Tcharam. Aqui. Sempre tem que abrir com cuidado essas lanternas, tá? Aqui é uma caminhonete meio novinha, mas se for um carro um pouco mais antigo, ele pode quebrar essas perninhas aqui, tá? Então tem que abrir com cuidado. Tá, deixa eu apagar aqui. Olha como ela é fraca, ó. Tá. Agora eu vou ter que pegar com o alicate porque ela estava acesa, né? Então ela vai queimar minha mão se eu botar a mão nela. Tirar fora aqui. Não posso apertar no vidro também, né? Olha esse lado. Deixa eu ver se ela já esfriou. Ai, tá quente ainda. Opa. Beleza. Agora vamos ver aqui com a lâmpada de seis LEDs. Vamos ver como é que vai ficar a luz aqui. Ah, essa lâmpada é um pouquinho maior do que a lâmpada original do carro. Dá pra ver aqui que... Deixa eu encostar ela lá. Ela é um pouco maior, ó. Não deu pra ver nem daí. Aqui. Ó. Vamos ver se daqui vai dar pra ver. Ah, aqui sim, ó. Ela é um pouquinho maior do que a lâmpada que tá, ó. Então eu vou tentar empurrar um pouquinho pra fora essa orelhinha aqui. E essa aqui. Vamos ver se vai encaixar. Olha que coisa interessante. Essa lâmpada do Tarpon, ela acende pra um lado e acende pro outro lado também, ó. Ela não tem polaridade. Vou tentar encaixar ela lá. Tá, aqui não deu certo, tá? Com aquela... Com aquela lâmpada... Essa aqui. Deixa eu mostrar de novo aqui. Essa aqui ficou muito larga. Então... Eu peguei essa aqui. Que é a regulável, né? E fiz um teste ali. Parece que deu certo. Deixa eu te mostrar lá. Ó. Ela encaixa na posição original e tu encolhe ela até ela ir pra posiçãozinha certa dela ali, ó. Beleza. Deixa eu ver se vai ligar. Ah, tá invertida. Pera aí. Deixa eu trocá-la. Ela tem a polaridade certa dela, né? Deixa eu colocar ali. E aqui. A outra não tem polaridade. Essa aqui tem. Aí. Tá? Vamos testar agora. Agora sim. Cara, ilumina muito. Creto. Tá. Agora eu vou ter que colar ela aqui com uma fita dupla face, né? Não vou deixar ela solta dentro da lanterna. Desse jeito. Eu vou colar ela aqui na base aqui, ó. Só que como ela não chega até o outro lado. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Se eu colar ela aqui a base não chega até o outro lado, ó. O outro lado ficaria solto. Então eu vou colocar uma fita daqui até aqui. E depois vou colar essa em cima dessa fita que daí ela fica com a base inteira dela presa na... No suporte aqui. Beleza. Eu coloquei as dupla face ali, ó. Ativou duas voltas de dupla face, né? E tirei a... O line da dupla face da lâmpada também. Da barra de LED. Agora eu vou colar ali. Aí, ó. Ficou bom, hein? Prendeu ali em todas as bases, ó. Ficou legal. Gostei. Aí, ó. Agora vamos colocar a lente. A lentezinha aqui. Colou bem aqui. Ficou bem no lugarzinho certo. Show! Vamos ver o que eu vou fazer lá atrás. Vamos ver se talvez a lâmpada de trás seja um pouco maior do que a da frente aqui. Aí vai dar pra colocar aquela lá que a gente tentou aqui. Essa aqui. Vamos ver aqui. Aí. Vou tentar colocar outra lâmpada aí. Ó. Aqui eu tirei fora a lanterninha, tá? Tirei ela fora. Aí, esse pezinho aqui, ó. Esse pezinho aqui. Eu só levantei ele um pouquinho e aí eu consegui entortar ele um pouquinho pra fora. Aí, beleza. Encaixou a lâmpada ali perfeito, ó. Beleza. Agora, vamos ver o resultado, né? Ó. LED aqui, LED aqui. Vou abrir a porta. Vai ligar aqui e vai ligar lá atrás também, ó. Vou fechar. Apaga os dois. Quando eu abro, acende os dois. Aquela luz lá atrás completa muito a luminosidade do carro todo, viu? Muito mesmo. Poucos carros têm luz lá atrás, mas aquela ali completa muito. Agora, olha que interessante aqui, deixa eu até ligar os detalhes também. Ó. Antes, quando eu mostrei essa chave aqui, mal dava pra ver ela. Ó. Eu até vou deixar a câmera aqui na mesma distância. Bruno, coloca aí a imagem de antes quando eu mostrei essa chave quando eu tava com as lâmpadas comuns. A diferença é muito grande, né? Quando a gente entra no carro com essa com essa lâmpada de LED fica muito mais forte, cara. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre quanto a gente poderia cobrar pra fazer esse serviço, tá? Bom, um serviço desses ele é feito em mais ou menos meia hora, tá? Eu demorei um pouquinho mais aqui porque eu precisei gravar e tudo mais. mas se você for fazendo o carro de um cliente aí tem que desmontar com cuidado pra não quebrar nada, né? E bem devagarinho. Então, meia hora é o máximo que você vai demorar pra fazer um serviço de instalação desses aqui. Os LEDs eles não custam muito caro, tá? Mas ainda assim existem LEDs bem baratinho que não vale a pena comprar porque eles duram pouco começam a piscar param por completo às vezes até consomem um monte de energia pode queimar fusível então o bom é comprar o LED de marca boa a Tarpon é uma marca que eu recomendo, né? Tenha sempre em casa os LEDs Torpedo aquele LED pingo chato que a ponta é uma plaquinha chata que a gente colocou aqui na frente tenha também aquele que regula qual é o maior qual é o menor então pra todas as opções vai dar certo se você tiver esses modelos de LED aí em casa os LEDs custam barato, tá? você pode cobrar aí pra fazer esse serviço de 30 a 50 reais cada lâmpada tem que desmontar tem que tirar uma lâmpada tem que botar outra então pode cobrar de 30 a 50 tá? que nem aqui são 2, 3, 4 pontos então não precisa cobrar 50 cada um, né? dá pra cobrar 30 3 vezes 4, 12 120 reais mais o valor das lâmpadas nada mal, né? pra meia hora ganhar 120 reais então isso aí produto Tarpon qualidade tenha na tua loja e isso aqui vale a pena oferecer pro cliente porque ele gosta tá? eu fico por aqui e te aguardo com o nosso próximo vídeo até já tchau